Fala jovem, beleza? Gobar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para revelar um texto através de um objeto, né? Quando o objeto passar na tela, o texto ser revelado e tudo isso utilizando o Adobe Premiere. Então eu só vou rodar a vinheta e já vamos direto aí para o conteúdo. Beleza galera, já estou aqui com o meu vídeo aqui no meu projeto, beleza? Essas configurações de projeto, de criação, de sequência e tudo mais, não importa aqui nesse caso. Então você pode criar aí nas suas configurações que você já utiliza ou dependendo da rede social que você vai postar esse vídeo. Agora eu vou pegar o ponto de entrada aqui desse meu vídeo. Eu vou fazer esse carro preto aqui, esse aparelho, acho que é o Renegade, né? Vou fazer esse Renegade e ele revelar o meu texto, beleza? Eu marquei o meu ponto de entrada aqui utilizando a tecla de atalho I. Agora eu vou pegar meu clipe e arrastar aqui para a timeline, ele já vai criar nas configurações e trazendo aqui o meu ponto de entrada, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o meu texto aqui, revelando o texto. Só vou dar uma ajustada aqui na fonte e tudo mais, colocar uma fontezinha um pouco mais gordinha, uma que eu geralmente já utilizo aqui. Beleza? Agora eu vou deixar o Renegade aqui e vou adaptar ao tamanho mais ou menos aqui do carro, beleza? Vou aliar o meu texto aqui pela direita e vou colocar ele aqui no meio, beleza? Fechou. Agora eu vou colocar o meu texto aqui para ele ocupar toda essa minha sequência. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse clipe aqui e vou duplicar ele para essa camada aqui de cima da do texto, beleza? Deixa eu até desativar essas duas camadas porque aí eu consigo ter um controle melhor. Tá vendo que aqui, ó, a partir do momento que aparece a rabetinha do carro aqui, ó, pode ser a partir daqui porque aqui já não tem o texto, né? Ó, o texto está mais ou menos ali, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma máscara, galera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma máscara. Criar aqui em volta, ó. Ó. Fechou? Agora eu vou completar a máscara, né? Pegando a parte do carro aqui, beleza. Agora o que eu vou fazer, galera? Já que eu já tenho essa faixa aqui, essa máscara aqui, eu vou criar um caminho para eu poder rastrear esse caminho, né? Vou avançar um pouquinho aqui o carro, ó, e já vou trazer esses pontos da máscara para acompanhar esse carro ali. Segurando sempre o shift para ele já vir na mesma direção, não ter essa variação. E já vou aqui um pouquinho mais para frente e vou rastrear de novo porque ele já cria outro ponto aí do carro, beleza? Aí agora é só dar o play, ó. Olha o texto. Não ficou tão legal? Por quê? Porque tem essa mulher passando aí na frente. Eu vou pegar essa máscara, vou colocar uns 30% de fusão. Mas se não tivesse essa mulher aqui, ó, passando bem na frente ia ficar muito mais natural. Mas dá para ver, ó, que o carro ele está realmente revelando o texto ali atrás, beleza? E é isso, meu jovem. Só um tutorialzinho rápido aí para te ajudar a te passar essa dica rápida mesmo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Isso ajuda demais a espalhar o conteúdo aí para a galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu estou trazendo sempre conteúdo novo por aí. E deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida que eu estou sempre respondendo. E vai ser um prazer poder te ajudar um pouco mais além desse vídeo. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. It sound right, boys.